Oi gente, tô aqui pra mais um Daí Experimenta, vamos experimentar mais um sabor aqui dessa caixa de chocolate, tá? Nós vamos agora experimentar o sabor de chocolate mesmo, bora lá! Aqui dessa marca, gente, que é da Nil Gebauer, Nil Gebauer, que é essa caixa de bombons que eu não conhecia, Mumu Kids, tá? Vem com 12 unidades, são 6 sabores, e todos eles são ao leite e com recheio de sabores sortidos. E vem dois de cada. E eu tô mostrando cada um dos sabores pra vocês, olha aqui essa vaquinha, e ela tá comendo um do sabor de chocolate mesmo, olha que bacana! Recheio sabor chocolate. Vaquinha divertida. Eu vou abrir aqui a sacolinha, vou mostrar pra vocês o que que eu achei e tal, tá? Então vai ter, tem outros sabores aqui no canal, dá uma olhadinha, tem muito Daí Experimenta aqui, e tem também lá no meu canal, que é só de Daí Experimenta. Aqui, ó, olha a vaquinha, gente. Essa aqui tem coraçãozinho também no rosto. Olha que bonitinho, é bonitinho, tá? E assim, como eu já disse nos outros vídeos, eu só achei que esse chocolate, ele poderia ser maior um pouquinho, assim, porque pelo tamanho da embalagem, poderia ser maior, sim. Então, ele vem assim, todo de chocolate, ó, e dentro dele tem um recheio, esse aqui é o de sabor chocolate mesmo. Eu vou morder e vou mostrar pra vocês. Hum! Hum! Gente, é muito bom! Olha lá dentro, um recheio de chocolate. Muito bom, gente. Uma delícia maravilhosa. Apaixonada por esse chocolate. Eu não conhecia, como eu disse, eu achei um pouquinho pequeno. Eu gosto muito de chocolate, né? Embalagem, quando eu abri, até, nossa, embalagem grande. Mas quando eu fui ver, a vaquinha é bem reduzida, ela poderia ser o tamanho todo desse saquinho, né? Mas é isso, tá aqui. Essa caixa custou R$12,99, R$13,99, praticamente R$14,00. Comprei pra experimentar e mostrar pra vocês. Eu nunca tinha visto, nem sabia que existia essa caixa de bombom. Me conta aqui nos comentários se você já conhece, na sua cidade tem, já comeu, se vai experimentar, se você gostou ou não. Sabe que eu vou querer saber? Comenta aqui embaixo e já sabe, né? Curta aqui, deixa seu like, ajuda a gente a crescer aqui no canal. Tem muitos vídeos, como vocês sabem. Tem vários tipos de vídeo. E se você gosta só de Desperimenta, tem um canal só de Desperimenta, que tem vários lá. É isso, gente. Experimentei, maravilhoso. E eu vou experimentar outros sabones aqui também. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Eu recomendo essa delícia, 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 delícia. Muito bom, muito bom mesmo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto